Olá, concursando! Sou o mestre Mário e hoje trago uma aula contemplando resolução de questões da banca IBFC. Vai fazer concurso dessa banca? Pará também o concurso da Fagifor? Inscreva-se neste canal, acesse também o nosso site, conheça os nossos preparatórios de português. Aqui você já consegue identificar o edital para esse concurso. Então, não é muito extenso, mas acaba contemplando alguns assuntos que são muito importantes também. Então, compreensão, interpretação de textos, juntamente com as tipologias, ortografia e acentuação, classe de palavras e outros também, como você pode observar. Contemplando pontuação IBFC técnico em enfermagem e prova aplicada no ano de 2023. A presença da vírgula na passagem, mas acontece que ele só tinha 12 anos, ela um a mais. Por que empregamos essa vírgula? Aí na primeira alternativa vem aqui, pela possibilidade de separar o sujeito e predicado. É o que eu chamo de SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Lembre-se disso daqui. Eu não posso vir aqui e colocar uma vírgula. O homem ontem chegou. Não, vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos colocar chegou mesmo. O homem ontem chegou. Aqui você tem o sujeito e aqui você tem o verbo. Se entre o sujeito e o verbo houver uma vírgula, está errado. Se forem duas, ok. Porque aqui eu tenho o que? Um adjunto adverbial que está intercalado. Então ele pode vir separado por vírgulas, nesse caso que é de curta extensão. Ou não usar vírgula. Mas se for só uma, está errado. Olha aqui. Separar o sujeito do verbo do predicado não pode. E nem ela foi usada com essa finalidade. Por indicar a omissão de um termo citado antes. Mas acontece que ele só tinha 12 anos, ela tinha um a mais. Então é muito comum. Você pode usar a vírgula, que seja no caso de silepse ou zeugrima. Pode usar? Pode sim, justamente para substituir uma outra palavra. Geralmente um verbo. E você consegue identificar pelo contexto com essa palavra. Por exemplo, eu gosto de português e ela de matemática. Aí você vai entender. Ah, faltou o verbo gostar. Neste caso aqui, omitiu o verbo tinha, que foi citado antes. Por apontar no sentido de continuidade sintática. Então, lá na enumeração a vírgula também é usada para termos que exercem a mesma função sintática. Fui ao mercado, então, se eu disser. Comprei. Aí você põe aqui arroz, feijão, carnes. E aí você observa que aqui nós temos a enumeração. São termos que exercem a mesma função sintática. Então, comprei o quê? Verbo transitivo direto. Então, aqui objeto direto, objeto direto. Termos que exercem a mesma função sintática. Isolamento de um termo de valor adverbial é o que eu fiz aqui acima. Então, eu posso colocar esse adjunto adverbial intercalado ou deslocado para o início entre vírgulas? Posso sim, mas não é o caso. Em qual a menina da festa que ele achava mais bonita, lá no terceiro parágrafo, destaca-se um pronome relativo. Até aqui está afirmando. Olha aqui. O pronome destacado é este que. Ao analisá-lo na oração em que se encontra, é correto afirmar que ele exerce a função sintática. E agora? Aqui não apareceu, mas vou destacar aqui. É essa palavra. Este que. É um pronome relativo. Agora, qual a função sintática? É importante você se lembrar aqui, caro concursando, que a função sintática do pronome relativo, ele vai ser a mesma do termo que ele está substituindo, correto? Lembre-se disso. Ah, então se o termo é um sujeito, esse pronome relativo que vem depois do sujeito vai ter a mesma função de sujeito. Agora aqui, será que é um objeto direto? É um predicativo do sujeito? É um sujeito ou um complemento nominal? Então, em qual a menina da festa que ele achava mais bonita? Ele achava o quê? A menina da festa mais bonita. Então, aqui você observa que eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho o quê? Um objeto direto. Então, quando aparece aqui a menina da festa, este que está se referindo a este termo que vem anterior. Aí ele vai substituir essa passagem. A menina da festa. Então, aqui é importante que você precisa colocar na ordem direta. Então, quando fala lá, qual a menina da festa que ele achava mais bonita? Ele achava mais bonita a menina da festa. Ele achava bonita a menina, não é isso? Então, ele achava quem? A menina. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. A menina da festa é objeto direto. O que eu disse? O pronome relativo vai ter a mesma função do termo que ele vem para substituir. Então, neste caso aqui, nós vamos ter o quê? Um objeto direto. Sujeito é aquele que vai praticar a ação. Agora, quem praticou a ação de achar bonita a menina? Ele. Então, ele aqui é que vai ser o sujeito. Predicativo do sujeito, então, vai vir depois de um verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que vai indicar um estado, uma permanência de alguma coisa. Pois, se eu falar, ela estava bonita, bonita, você vai observar que é uma característica dela. Então, o predicativo do sujeito vai trazer uma característica do sujeito. O sujeito é o que pratica a ação. Complemento nominal vai vir depois de um nome e vem acompanhado de preposição. Se não tem uma preposição aqui antes do quê, não pode ser complemento nominal. Anote aí. Complemento nominal, complemento nome. Substantiva, adjetiva, adverbo e virá acompanhado de preposição. Ao considerar a passagem uma pequena estrela, uma estrela magrinha, meio nervosa. Nota-se que a caracterização da estrela é marcada por todos os recursos linguísticos indicados abaixo. É certo. Anteposição do adjetivo em relação ao substantivo. Então, aqui, que tipo de estrela? Uma pequena. Então, aquilo que caracteriza o substantivo é um adjetivo. E ele veio anteposto ao substantivo. Então, aqui está correto. Eu preciso dar errada. Adjetivo acompanhado de numeral fracionário. Uma pequena estrela. Uma estrela magrinha. Meio. Se fosse meia, aí sim, nós teríamos uma fração. Só que aqui não é meia. Aqui é meio. Então, esse meio aqui é o que está errado. Não aparece aqui esse adjetivo acompanhado de numeral fracionário. Você vai observar aqui que este meio é um adverbio. Então, esse adverbio é a palavra que vai indicar uma circunstância. O adverbio é a palavra que modifica o ava. O adjetivo, o verbo e o próprio adverbio. Você observa que nervosa é um adjetivo. Então, ela estava nervosa, ela estava muito nervosa, meio nervosa. Então, esse aqui é um adverbio que está modificando o adjetivo nervosa. Meia você vai usar quando for peça do vestuário ou quando for metade. Emprego de sufixo com valor afetivo no adjetivo. Uma estrela magrinha, bonitinha. Isso daqui é o sufixo com valor afetivo no adjetivo. Alteração do valor do adjetivo por circunstância adverbial. Então, nós temos de localizar aqui. Uma estrela pequena, uma estrela magrinha, meio nervosa. Então, você observa que é alteração do valor do adjetivo por meio de uma circunstância. Foi o que eu acabei de explicar. Nervosa é um adjetivo. Ocorreu uma alteração dele? Sim. Então, alteração do valor do adjetivo por circunstância adverbial. Por causa de um adverbio. Uma coisa seria eu falar nervosa e outra meio nervosa. O emprego do acento grave vem dessa distorção de percepções a qual os jovens estão submetidos. Justifica-se por quê? Aqui é bem interessante porque você precisa compreender o que é a crase. A crase é a junção da preposição A mais o artigo definido feminino A que vem acompanhando um substantivo no feminino. Então, fui à praia vai dar com acento indicativo de crase porque o termo anterior exige a preposição A. Observe aqui, de percepções a qual os jovens estão submetidos. Se você está submetido, você está submetido a alguma coisa, correto? Então, aqui eu tenho o A exigido pelo termo submetidos mais o A de A qual. Então, por isso que tem crase aqui. Porque é bem interessante que você vai observar aqui. Vou colocar aqui A qual para ficar mais fácil. Observe. A preposição exigida pelos submetidos, olha onde ela veio encontrar aqui o artigo definido feminino A para ter a crase. Então, essa crase, ela é devido à palavra submetidos em função da regência do vocábulo submetidos. Porque quem está submetido, está submetido a alguma coisa, mas o A de A qual, por isso, deu A com acento indicativo de crase. Então, isso aqui é a resposta. Muito interessante. Se você for, pare o vídeo, volte e compreenda aqui porque isso é bem recorrente nas provas. Pelo gênero feminino do pronome relativo qual, não, você pode ter somente A qual e não ter crase. Por fazer parte de uma expressão adverbial feminina, sim, à noite, à tarde, vai ter crase, mas não é o caso aqui. Pela exigência de regência do verbo estão, não, já vi que é por causa do vocábulo submetidos. Pela presença anterior do substantivo percepções, não. O que vai importar esse substantivo aqui, feminino, ele vem depois. Mas aqui, ele aparece antes, de fato, esse substantivo no feminino. Mas não é ele que interfere, correto? O que vai interferir aqui é submetidos. Então, a letra D aí, pode ser que você tenha tido alguma dúvida. É bem interessante você compreender aqui que foi por causa dos submetidos. Bem, surgem perfis que não correspondem à realidade. O verbo destacado deve ser classificado quanto à predicação com. Será que eu tenho um verbo intransitivo? Será que eu tenho um verbo transitivo direto? Será que eu tenho um verbo transitivo indireto? Será que eu tenho um verbo transitivo direto e indireto? Ou bitransitivo, como alguns falam? Então, a primeira coisa é você observar. Verbo intransitivo. Se eu falar, ele chegou. Você entende? Entende. Então, verbo intransitivo. É aquele que não pede complemento. Pronto. Maria saiu. Ah, você vai falar de quê? De quem? Não, não vai falar. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento, mas sem preposição. Ele comprou o carro. Ele comprou. Se eu falar, ele comprou, não entendi. Aí você vai fazer a pergunta, o quê? Então, pergunta com o quê ou quem. Verbo transitivo direto terá como complemento um objeto direto. E o verbo transitivo indireto? Por exemplo, se eu falar, ele necessita de apoio. Ele necessita. Aí vocês vão falar, de quê? De quem? Então, de quê? Aqui se faz a pergunta com de quê? De quem? Eu já sei que eu tenho um verbo transitivo indireto. Ele vai exigir um complemento. Eu não posso falar, ele necessita. Não. Não dá para entender. Então, ele exige um complemento que vai ser o quê? Um objeto indireto. E esse objeto indireto, você observa que ele vem acompanhado de preposição. E o verbo transitivo direto e indireto é aquele que vai ter dois complementos. Então, se eu utilizar a frase, por exemplo, ele agradeceu o presente ao pai. Então, o que você vai observar aqui? Presente ao pai. Ele agradeceu. Aí você vai ver que é um verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto nesse contexto. Ele agradeceu o quê? O presente a quem? Ao pai. Objeto direto e objeto indireto. Então, é importante você observar e anotar aí também, porque um verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter dois complementos. Um objeto direto e também um objeto indireto. E, às vezes, as bancas, não é o caso dessa questão, elas colocam lá, por exemplo, verbo bitransitivo. Por exemplo, ele avisou... É... Ele avisou ao pai... Ao pai sobre a derrota. Esta frase aqui. Ele avisou ao pai sobre a derrota. Ele avisou o quê e a quem. Isso aqui você observa que eu tenho dois complementos, objetos indiretos. Então, não pode ter. Ele avisou ao pai a derrota. Ok. Aí seria a maneira correta. Lembre-se disso. Um verbo transitivo direto e indireto, ele não pode ter dois complementos. Objetos diretos nem dois objetos indiretos. Quanto à predicação, então. Surgem perfis. Aí você vem aqui e lê. Aí complica, né? Surgem. O quê? Ah, é um verbo transitivo direto. Agora, o que você vai observar aqui? Este verbo surgir, quando ele vem antes do sujeito, aqui você vai observar. É o caso. Então, a ordem direta aqui, eu falaria o quê? Perfis falsos ou perfis surgem. Então, este caso aqui, perfis é o sujeito. Correto? Se eu chegar aqui e falar para vocês, perfis surgem, ok? Dá para entender. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Se você marcou o transitivo direto, não fique triste. Por quê? Muita gente achou isso daqui. Então, quando fala surge o quê? Perfis. Então, é importante você chegar e observar. As bancas colocam isso lá, por exemplo. Aconteceram reuniões importantes no último mês. Aí, você acha, ah, então, reuniões aqui é objeto direto. Não. As reuniões aconteceram, então, sujeito. E aqui eu tenho um verbo. Agora, então, aqui você conseguiu identificar perfis que não correspondem à realidade, surgem. Os perfis surgem, sujeito. Então, eu tenho um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento. Conhecido escritor do modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à norma padrão, gerando o uso expressivo da língua. Então, olha aqui. Cadê esses desvios em relação? Então, pode ser erro de ortografia, concordância, colocação pronominal, regência. Vamos marcar a alternativa que não se aponta um exemplo desse tipo de desvio. Você já sabe que sou o cristão. Então, aqui você observa que a frase está toda correta, já cabaritamos. A questão aqui não tem erro. Alternativa A está corretíssima. Olha aqui. O que está errado? Nada. Se a gente não. Nada de si, né? Aqui é o se. Se é, então, caso. Ou, então, por exemplo, quando. Então, este se aqui, este se, nós já sabemos que é uma conjunção. Então, o correto é o se, lá da partícula se, correto? Macaco, olha o seu rabo. Isso se me pá. Olha aqui. Opa. Então, aqui você já observa. Pronome oblíquo átono, depois de vírgula ou começando frases, não existe. Te amo, não existe, gente. É triste, mas não existe. É o amo ter. Brincadeira. Na linguagem informal, você pode falar. Na hora de escrever, não. Ainda não. Ainda é bom, não. Ainda é bom quando a gente inventa. E a gente também é usado para linguagem coloquial, informal. Na sua redação, lá, por exemplo, você não vai falar. A gente pensa, né? Topou com uma penujinha de beija-flor. Será que o hífen permanece? O caro concursando permanece. Nem todas as palavras perderam o hífen. E esse hífen vai permanecer aqui para quando indicar zoologia ou botânica. Beija-flor, animal. Bem-te-vi, animal. Então, tem hífen, correto? Então, nada de beija-flor, tudo junto. Questão bem interessante que ela contempla vários tópicos. Então, esta questão está contemplando o quê? Ortografia, concordância também? Será que o correto é o porquê? Aqui está contemplando o uso dos porquês. Onde e aonde será que são iguais? Tanto faz usar um ou outro. É o que a gente vai ver aqui também dentro de concordância. Então, o texto tem lacunas para serem preenchidas com uma das palavras entre parênteses. Assinale a alternativa que o preencha de forma correta. E quando fala respectivamente, é porque você vai seguir esta ordem. Então, a primeira lacuna é o porquê. Será que é separado e sem acento? Ou porque quando vem precedido de artigo é junto e com acento? Igual aparece aqui nas outras alternativas? Então, já vou fazer para vocês a explicação dos porquês. Quando uso um ou outro. Observe. Então, porquê junto, separado, com acento? Quando eu uso cada um deles? Então, vamos já identificar aqui. O primeiro que eu trago é o porquê junto e sem acento. É aquele de conjunção. Que seja ela causal ou que traga uma ideia de explicação. Ah, mestre, é o porquê de resposta? Correto. Observe. Choveu porque a rua está molhada. Então, sempre que for uma conjunção que trouxeram essa ideia de causa ou de explicação, você já sabe. Porquê junto e sem acento. Este daqui é o mais fácil deles. Porquê junto e com acento é quando ele for um substantivo. É a forma substantivada. Substantivo não é aquilo que vem precedido de artigo, pronome ou numeral. Então, para eu usar o porquê junto e com acento, tem de ter um artigo, pronome ou numeral. Porquê? Ele será um substantivo. Não sei o porquê. Observe o artigo. O porquê da rua estar molhada. Show de bola. Então, substantivado. Até aqui está fácil. Porquê? Agora nós temos separado e com acento. É aquele usado no final das frases. Você não passou o porquê. Então, final de frase, interrogativa, eu uso o quê? O porquê separado e com acento. Agora, este daqui é aquele utilizado lá no início das frases interrogativas. Porquê você não passou? Porquê separado e com acento. Até aqui está tudo ok, não é isso? Olha aqui. Usado nas frases interrogativas diretas ou indiretas. Porquê ele não passou no concurso. Então, você observa. Início de pergunta. Porquê separado e sem acento. Agora, o que as bancas mais cobram? Este outro significado é essa outra possibilidade de escrever o porquê. Essa grafia também será utilizada quando puder ser substituída por. Por que razão? Por qual? E suas variações, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Este é o caminho por que passei. Este é o caminho pelo qual passei. Então, memorize isso daqui. Dentro dos porquês, o que as bancas mais cobram é isso daqui. Este porquê separado e sem acento, quando puder ser substituído. Por que razão? Pelos quais? Pelas quais. Se eu disser, por exemplo, não sei por que ela chora. Então, não sei por que razão ela chora. Separado e sem acento. Este é o caminho pelo qual passei. Desconheço os motivos por que brigam. Desconheço os motivos pelos quais brigam. Importantíssimo. Por que separado e sem acento. Pode ser substituído por que razão? Por que motivo? Pelo qual? Pelas quais? Por qual? Então, aqui você já vai compreender. Então, muita atenção e não erre mais. Então, por isso disse que aqui tem teoria e resolução de questões. Então, compreender o uso dos porquês, o que você vai observar? Como eu disse, quando ele vem precedido de artigo, o que ocorre? Ele será substantivado. Então, o correto vai ser o quê? O porquê junto e com acento, que é aquele substantivado. Já descartei uma alternativa. Outra dica valiosa do mestre. Comece por aquelas mais fáceis. Você tem facilidade para observar. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Será que o correto aqui e na Espanha, por exemplo, foi assim? Até que em 1965 houve ou houveram mudanças. Primeira coisa, identifique se este verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, o que você vai observar? Ele é um verbo impessoal. Conhece? Já ouviu falar verbo haver no sentido de existir? Verbo relacionado aos fenômenos da natureza? Vou trazer agora também para vocês a explicação sobre esses verbos impessoais. Observem. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando. Na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular. Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Mas aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova? A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Ah, este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir. Você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Ah, mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos. Ah, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no participio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no participio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não é. Ele não está no sentido de haver. Ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não. Você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no participio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz dois anos. Isso daqui também as bancas cobram muito. Faz dois anos que moro aqui. Faz duas horas que estou esperando pelo atendimento médio. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal. Empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam o fenômeno da natureza também são verbos impessoais. Verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito. Não possui sujeito a essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui. Sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora? Choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Então, agora que já compreenderam, então, sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir, existiram mudanças. Ele é impessoal, ou seja, ele vai ser empregado sempre na terceira pessoa do singular. Então, nada de houveram. Já eliminei aqui mais outra alternativa, correto? Agora vamos para a próxima aqui. Mas para encontrar sua verdadeira origem, devemos voltar ao século XVII na Inglaterra. Onde ou aonde um evento chamar? Primeiro ponto. É importantíssimo você anotar aí que onde e aonde você vai usar somente para lugar, correto? Essa é a escola onde estudei. Você não pode falar, por exemplo, este é o pensamento onde encontrei a resposta. Não. Para usar onde, aonde, é para lugar. E aonde vai ser usado com o verbo que vai indicar movimento. Ou seja, verbo que vai exigir a preposição a. Por exemplo, fui onde você estava ou fui aonde? Fui aonde você estava. Você observa que o verbo ir, que está aqui flexionado no fui, ele exige a preposição a. Então, por que eu usei aonde? Porque esta preposição a, ela é exigida pelo termo anterior. Então, devemos voltar ao século XVII na Inglaterra. Aqui eu vou usar somente onde. Por quê? Não indica movimento. Inglaterra é um lugar? Sim. Então, eu venho aqui, descarto, cheguei a resposta correta. Sem precisar saber. Mas não só isso. Começou uma campanha para que o resto do país também comemorasse. Comemorasse. Isso aqui é um verbo flexionado. Então, aqui, nem precisei sofrer com esta última lacuna. Então, é importante, comece pelas mais fáceis. Muita atenção, caderno aí ao lado e vá fazendo as suas anotações. Questão contemplando acentuação. Na sua prova para o concurso da IBFC terá, sim, acentuação. Então, muita atenção também. Observe as palavras retiradas do texto e assinale a alternativa. E você vai fazendo a sua prova e já vai marcando a alternativa em que a regra de acentuação e a divisão silábica estejam corretas em relação às regras vigentes de ortografia e acentuação oficiais. Então, nós temos as palavras faraó, distância e Júpiter. Então, você não está habituado, de repente, com o mundo dos concursos? Não tem estudado muito acentuação? Então, primeira coisa. Acentuação, você precisa saber. A palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Isso daqui é essencial. Então, falei? Aula teórica mais resolução de questões. Agora, já trago para vocês aqui também a explicação de acentuação gráfica. Então, vamos compreender aqui as regras de acentuação oxítona é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda. Já facilitará bastante. Então, olha aqui. Cajar, a sílaba tônica é qual? Já, você separa em vírgula aqui. Você separa em sílaba. Aí, você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em EN. Assim, acentuo as oxítonas também terminadas em ENs e aquelas terminadas nos ditongos abertos. E, E, O. E você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona. O céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas? São aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Pa, ne, la. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima. Aí, você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui. Ela é o que? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, E, O. Aí, se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen? Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa. Vamos colocar aqui, ó. Item e itens. E agora, quais tem acento? Qual tem acento? Então, acentuo as paroxítonas terminadas em N, não acentuo as paroxítonas terminadas em N e S. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui, por que que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em I e Ons, mas terminada em N, não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita. Sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em N, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então, ficou mais fácil. Onus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S. Olha aqui. Iman. Também tem acento. Ó, fórum. Olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em Ditongo. Essas paroxítonas terminadas em Ditongo crescente, olha aqui, ó. I-s-t-o-re-a. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como pró-paroxítona. Por quê? Porque a pró-paroxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como a paroxítona terminada em Ditongo. Olha aqui. Série, mágoa. E agora? E Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas. Olha aqui. Os Ditongos E e OI das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses Ditongos abertos, E e OI, nas oxítonas acentuam. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o Ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então, não tem mais acento às palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra dos, das paroxítonas terminadas em Ditongo Crescente. Ditongo Crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Pro-paroxítona é extremamente fácil. Todas são acentuadas. A antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma pró-paroxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, mono, um, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A. Aqui seguidos é o nome de S. A, E, O e os ditongos abertos E, OI e L, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. PAS, PES, POS. Olha aqui o ditongo aberto E, o ditongo aberto E e o ditongo aberto OI. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui PI, tem acento? Não. Porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Então, agora que você já compreendeu quando a palavra é oxítono, paroxítono e proparoxítono, e quando elas são acentuadas, você vai buscar nas suas alternativas as proparoxítonas. Primeira coisa, eu vou começar pela proparoxítono. Júpiter, por que, mestre, começa pela proparoxítona? Porque ela é mais fácil. Então, eu acabei de falar. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba é acentuada. Última, vou colocar aqui, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, ela é proparoxítona certinho. Todas são acentuadas trisílabas, três, não é isso? Polisílabas, quatro sílabas. Ou mais de sílabas, duas sílabas. Se for trisílaba, três. Então, aqui, três sílabas, não é isso? E ela é proparoxítona, perfeito. Júpiter é uma proparoxítona trisílaba. Então, a três está correta. Só aqui, se a, olha pra vocês verem, por isso que é importante assistir as minhas aulas. Se a três está correta, um apenas, descarto. Só a dois está correta, não. Um e dois, não. Olha que facilidade. Somente a três está correta. Gabaritei a questão sem precisar fazer. É isso que trago aqui nas minhas aulas. Por isso é importante você acompanhar sempre as aulas com o mestre Mário. Faráó é uma opcítona. Então, vamos ter que separar em sílaba. Faráó. Perfeito. Opsítona. De sílaba, não. Ela tem três. Trisílaba. Distância. Isso daqui é muito importante você se lembrar também das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Olha aqui. Distância. Qual que é a sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela que fala mais forte. Tem acento? É ela. Então, aqui eu já vi que ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. São acentuadas. Basta você se lembrar. Ah, eu assisti aula com o mestre Mário. Soa estranho, né? Nada de Mário. É Mário. Então, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Show de bola? Então, letra D. Corretíssima. E vamos à resolução de mais questões. Questão de nível médio. Prova aplicada no ano de 2023. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Então, quando aparecer é proibido, é necessário, é bom, é importante. Será que é necessário, é proibida a entrada, é proibido a entrada? O que vocês observam? Já trago agora uma explicação para vocês com essas expressões. É bom, é necessário, é permitido, é proibida. Observe só. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido. Elas vão concordar com o substantivo. Elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante. Que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada. Primeira coisa. Aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido a entrada. E agora, entrada novamente. Substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim, ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe. Em vez de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original. Vai ficar no masculino singular. É necessário estudar. Por exemplo, se eu disser entrada, proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido entrada. Igual está aqui no início. É proibido a entrada. Agora, se eu aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema, porque, neste caso, o proibida está se referindo. Ele é um adjetivo. Entrada proibida, entrada boa, entrada ruim. Adjetivo concordando com o substantivo. Mas, se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante, fica invariável. É necessário ter paciência. Também está correta aqui esta frase. Por quê? Cadê o determinante? Não tem. Não tem artigo como aqui, no exemplo de é proibida a entrada. Então, agora que você já aprendeu, o que você vai observar? Primeiro ponto. Tem o artigo antes do substantivo. Se tiver o proibido, o proibido, o necessário, vai concordar com o artigo. Então, neste caso aqui, como tem A, eu vou falar o quê? É proibida a entrada. Simples assim. Tem o A aqui, vai ser é proibido. E se não tiver o A, questão bem interessante, porque já trouxe aqui sem o A. Não tem o A, é invariável o predicativo do sujeito aqui, que também pode ser um adjetivo. Entrada proibida, proibida adjetivo. Neste caso aqui, ele é invariável. Então, é proibido entrada. É proibida a entrada. Lembre-se disso. Tem o determinante acompanhando o substantivo? Vai concordar com ele. Não tem. É invariável. Então, proibida, proibido. Proibida, proibida. Não. Já gabaritamos a questão. Para atuá-los, é necessária ou é necessário muita calma? Você observa. Aqui eu tenho o substantivo. Observe aqui o muita. Então, A está exercendo esse tipo, que seja o pronome, que seja um adjetivo, que seja um artigo, que vem acompanhando o substantivo. Então, vai concordar com ele. Muita, necessária. Calma, necessária. Correto? Para aturá-los, é necessário. Calma, parece estranho, né? Eu falaria o quê? Calma, é necessário. Então, neste caso aqui, o E é verbo de ligação. E aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu resumir, eu falo o quê? Calma, necessária. Não é isso? Mas como vem o verbo de ligação, é necessário, calma. Observou? Soa estranho, mas é isso mesmo. Tem algo acompanhando o substantivo? Concorda com ele. Olha que estranho essa frase. Se eu disser, por exemplo, água é boa, não. Água é bom. Isso mesmo. Não tem artigo antes do substantivo invariável. Água é bom. Se eu usar a água é boa, as águas são boas. Simples assim. Tem o determinante? Concorda com ele. Não tem invariável. Então, é necessário calmar. Sinala alternativa em que a vírgula foi empregada incorretamente. Vai fazer a prova, então, já tem vírgula, vá lá e escreva SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. E tu, cidade paulista, o que é um importante polo turístico? E tu? Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho um verbo. Lembrando de que nós precisamos... Lembrando o quê? Nós precisamos da alternativa incorreta, contemplando a vírgula. E tu, sujeito, é verbo. Entre o sujeito e o verbo, se tiver uma vírgula, está errado. Então, a alternativa A está errada? Não, porque aqui tem duas vírgulas, correto? Neste caso aqui, eu tenho um aposto. Vai explicar o que é e tu, uma cidade paulista. Então, se forem duas vírgulas, estará correto aqui. Pedro foi para a cozinha, preparou a mesa, sentou-se. Então, aqui você observa. Verbo, mais verbo, mais verbo. Se eu tenho aqui os verbos e eu não tenho conjunção, a vírgula é utilizada para separar as orações coordenadas assindéticas. Por quê? São aquelas que não têm prepose... Que não têm conjunções, aliás, né? As assindéticas. Então, aqui o emprego da vírgula está correto. E aqui eu tenho o quê? Neste caso do mas, eu tenho a oração coordenada sindética adversativa. Ah, mestre, então antes das adversativas eu uso vírgula? Usa sim. Antes do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eu vou usar vírgula. Então, corretíssima por dois motivos. Não foi nada, filha. Ah, isso daqui é um aposto? Não, isso daqui é um vocativo. Muita gente confunde aposto com vocativo. Vocativo vem de evocar, chamar. Então, você está falando direto com a pessoa, você usa vírgula. Filha, passe-me o bolo. Novamente, vocativo. Quando amanheceu os irmãos... Quando amanheceu os irmãos... Complicado, hein? Quem saiu para trabalhar os irmãos entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula? Está errado, alternativa D está correta. Quando amanheceu, correto seria isso. Os irmãos saíram para trabalhar. Mestre, por que tem essa vírgula que você colocou aqui em quando amanheceu? É a pergunta que eu deixo para você interagir comigo no chat. Então, vá lá nos comentários e coloque. Por que eu vou usar essa vírgula depois de amanheceu? Analise as afirmativas abaixo, que estão contemplando o quê, o quê? Regência. Mestre, dicas de regência para mim. Muita leitura, muita resolução de questões. Além de estudar transitividade verbal. Esses verbos aqui, na sua prova, vai ter sim. Quase certeza, se tiver questão sobre regência. Primeiro, vou começar pelo verbo preferir. Quem prefere uma coisa, prefere uma coisa a outra. Ele prefere futebol ao vôlei. Nada do que. Ele prefere Maria do que João? Não. Prefere Maria a João. Lembre-se disso daqui. Preferir exige a preposição a. Corretíssima. Agora, vou para assistir. Assistir, vou colocar aqui. Assistir, ele pode significar. Pode ter sentido de ver. Pode ter sentido de ajudar. Pode ter sentido de residir. Se for sentido de ver, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que vai exigir um complemento sem a preposição. Melhor, vou voltar aqui. É um verbo transitivo indireto. Então, assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto. Aquele que vai exigir a preposição, neste caso aqui, a preposição a. Agora, se for no sentido de ajudar, é um verbo transitivo direto. Aquele que não vem acompanhado de preposição. Então, observe o que eu disse aqui. Assistir no sentido de ver, verbo transitivo indireto. O enfermeiro prontamente ajudou o paciente. Então, estar no sentido de ajudar é um verbo transitivo direto. Não vai exigir a preposição. Então, a alternativa assertiva 3 está errada. No sentido de ajudar é verbo transitivo direto. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Obedeceu ao seu aviso, obedeceu ao seu avô. Visar, no sentido de desejar, almejar, é um verbo transitivo indireto. Aquele que virá acompanhado da preposição a. Então, ele visava ao cargo. Corretíssimo aqui. Então, estão corretas a 1, 2 e 4 apenas. Descartei as outras. Agora, vamos lá. A questão contemplando concordância verbal. Primeira coisa, se tem concordância, você precisa identificar o sujeito. A regra máxima, o verbo concorda com o sujeito em número. Singular e plural e pessoas. Pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Então, se eu tenho um verbo no plural, é porque o sujeito também está no plural. Os estudantes chegaram. Quem chegou? Os estudantes. Ah, sujeito no plural. Sujeito simples no plural. Então, o verbo vai para o plural. Não posso falar os estudantes chegou. Os estudantes chegaram. O verbo está no plural, porque o sujeito está no plural. Agora, eu preciso ver aqui, neste caso aqui, algumas regras bem interessantes. Quando aparecer aqui nome próprio no plural, vocês precisam identificar. Se esse nome próprio no plural está terminado em S, como ocorre aqui, estão terminados em S esses nomes. Então, o que você observa? Se antes dele não tiver um artigo, você vai usar o verbo no singular. Então, Alagoas impressiona. Ok. Simples assim. Minas Gerais é um bom estado. Agora, se vier acompanhado de S, vier acompanhado de artigo no plural, vai para o plural. Simples assim. Vai concordar com o artigo que está no plural. Então, o último aqui é, os Estados Unidos perderam. Os Estados Unidos são. Então, por que que aqui tem, vai para o plural? Porque esse nome terminado em S está acompanhado de artigo no plural. Aqui acima, o nome terminado em S não vem acompanhado de artigo singular. Então, é impressiona. Já descartei essa. Descartei essa também. E a última, os Estados Unidos perderam. Ó, já gabaritei a questão. Olha aqui. Agora, 75% dos aprovados. Anote aí também. Questão contemplando porcentagem. O verbo pode ficar. O verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo ou pronome. Então, a regressão. Quando a questão contemplar concordância, porcentagem, concordância, o verbo pode concordar com o número ou com o determinante. Que vai ser um substantivo ou um pronome. Então, nesse caso, aprovados, substantivo. Então, os dois estão no plural. Obrigatoriamente, o verbo precisa estar no plural. Criticaram. E se fosse 1%? Criticou ou criticaram? 1% criticou ou criticaram? Mais uma pergunta para você interagir comigo na sessão de comentários. Poderia usar as duas formas ou somente uma. Ele foi um dos que. Com a expressão um dos que, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, o melhor, um dos que aqui. Aqui é presenciaram, não é isso? Presenciaram a comemoração. E agora, ele foi um dos que. Criticou ou criticaram? Criticaram. As duas possibilidades são aceitas. Por quê? Criticaram. A expressão um dos que pode concordar, ficando no singular o verbo com um. Um criticou e dois criticaram. Correto? Então, resumindo. Nomes terminados em S, se vierem acompanhados de um determinante, vai para o plural. Se não vier, não vai. Expressão um dos que, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Porcentagem. O verbo pode concordar com o numeral ou com o determinante. Se for numeral 1, aí pode ficar. Tanto no singular quanto no plural. 1% dos que, dos aprovados, por exemplo. 1% dos aprovados. Será que nesse caso vai ser presenciou ou presenciaram? É a pergunta que deixei para vocês.